Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! Papo reto que eu tô mandando Para todos os nossos amigos Tá alto é o lugar de polícia Tá alto é o lugar de bandido Tá alto é o lugar de polícia Tá alto é o lugar de bandido Provideira é fácil, tá? R.F.B. Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! E aí, mano, rir de pedeira! Gravidão, aspira! E aí, mano, rir de pedeira é fácil, tá? R.F.B. Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! Papo reto que eu tô mandando para todos os nossos amigos Tá alto é o que ele faz! Tá alto é o lugar de polícia Tá alto é o lugar de bandido Tá alto é o lugar de polícia Tá alto é o lugar de bandido Provideira é fácil, tá? R.F.B. Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Tchau, tchau